Ontem dia 29 foi comemorado o dia mundial da psoríase. Outubro marca a campanha nacional de conscientização sobre essa doença inflamatória crônica da pele incurável, mas que tem tratamento e não é transmissível. No sábado teve um encontro em Maringá para falar sobre a doença e o ministro da saúde anunciou um programa inédito no Brasil. Vai começar pela cidade de Canção. Veja na reportagem de Kelly Moraes e de Creval Sabino. João Lucas tem apenas 7 anos, mas já é um fera do ioiô. E não é só nessa brincadeira que ele manda muito bem. Alguém pergunta para você o que é a psoríase, o que você fala? Você explica? É uma doença rara. Eu falo para eles que é uma doença rara que não pega. Esse grande homenzinho sabe muito bem como lidar com a psoríase, que provoca escamações na pele. Ivan, como que você descobriu que o teu filho tinha essa doença rara? Bom, exatamente aos 3 anos, começou a aparecer umas pintas vermelhas pelo corpo. E essas pintas, do nada, ela virava uma bolha, né? Uma bolha de óleo, uma bolha de água. Essas bolhas estouravam e virava ferida. Como você viu na mão dele, virava aquelas feridas. E se alguém da tua turminha tiver também com a psoríase? O que você fala para essa pessoa? O que você fala para esse teu amiguinho? Eu falo, olha, você tem a psoríase, eu também tenho. Quando ele estava bem grave, a pele dele estava bem grave. Várias crianças se afastavam de perto dele, pensando que era uma doença contagiosa. Mas não é uma doença contagiosa, é uma doença que muita gente precisa saber. Ela não transfere de pessoa para pessoa. É uma doença de pele. Falar da doença nem sempre é fácil. Por isso, a importância de reunir as pessoas para entender ainda mais o assunto e também conhecer novos tratamentos. Ele tem essa coragem que ele tem de enfrentar essa doença, né? Ele não deixa se abater, entendeu? Ele lida com uma criança normal. Ele brinca normal. Para ele é como se fosse só uma mancha na pele e nada mais. Graças a Deus, deu uma melhora de 70% com esse tratamento que a doutora passou para ele, né? E a gente vem seguindo rigidamente. E por falar em medicamentos para amenizar os sintomas, a especialista diz que Maringá será pioneira em um programa para ajudar quem tem o problema. Maringá, de maneira inédita, irá receber o primeiro programa de liberação de medicamentos manipulados, com xampus, com cremes hidratantes, com loções. Então, é uma linha toda individualizada, preparada para pacientes de psoríase. E o que a gente pretende é replicar esse projeto em outras cidades do Brasil. Novos medicamentos mais modernos, biológicos, devem ser incorporados, estão sendo estudados na Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias para psoríase. A doença não tem cura. Os medicamentos podem ajudar e muito no tratamento. Mas para torná-lo mais eficaz e completo, o preconceito deve ser deixado de lado. É olhar no olho, é abraçar, é o toque. Eu acho que isso não substitui. O que a gente tem que cada vez mais é entender que a gente precisa tratar das pessoas. É ver o doente e não a doença. Quando a gente começar a resgatar esse tipo de medicina, aí a gente vai estar fazendo algo realmente diferente.